Sabendo que nós estamos numa RDS, a gente não não podemos extrair madeira, até podemos extrair madeira por consumo próprio de casa, de moradia, mas em si para o artesanato não precisamos. Eu vivo na floresta, então aqui existem milhares de árvores já tombadas com a ação do tempo, então são essas árvores que a gente colhe troncos e galhos e reaproveita para a gente poder estar fazendo o artesanato. Então é bem legal falar isso, que é tudo de reaproveitamento mesmo. O uso de antigas embarcações também. Tenho parceiros meus que hoje doam para o ateliê madeiras de reforma que iriam para o lixo e iriam ser queimados, hoje eu pego e trago para o ateliê para transformar em arte. Quando eu comecei a trabalhar no artesanato, com um certo tempo eu falei para mim que quando eu tivesse condições de fazer um pequeno espaço para o meu trabalho, esse espaço não seria só o lugar do meu trabalho, seria também um lugar de repasse do conhecimento do que eu faço. Como o projeto veio e viu que eu já tinha uma iniciativa, vamos dizer que boa, que já tinha um começo, já estava dando frutos, então acredito que isso fez com que a parceria se consolidasse mais e o IP junto com o projeto abraçasse também esse sonho, que era meu, de um dia ter um espaço e dar continuidade no que eu já fazia. Então era necessidade da ampliação, porque o espaço era pequeno, era primeiro esse espaço aqui e eu juntava dez alunos e acabava que ficava o espaço pequeno. O projeto veio a ideia de ampliar para ter mais espaço para os alunos e também o projeto trouxe os maquinários também para que as oficinas pudessem acontecer melhor. Hoje eu tenho um ateliê escola que funciona e eu tenho mais ou menos 30 alunos que estão aqui comigo. Eles retornam aqui, porque a escola é isso, eu dou a oficina e ela fica aberta para que os alunos venham e pratiquem e assim façam com que o seu trabalho melhore cada dia mais. O meu sonho é dar continuidade, estar trazendo jovens e jovens para aprender cada vez mais e também tenho outro sonho. Hoje é uma meta nossa, da família também, conseguir fazer uma loja virtual para formar os jovens, ensiná-los e também abrir o espaço de mercado para eles. Música 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 Música